Se Joga No Jogo Se Joga No Joga Com relação aos atributos do bebê dragão, ele é a carta que tem o menor ataque, mas é a carta que tem o dano em área. E é interessante que cada carta tem um tipo de ataque. E o bebê dragão é mais indicado para aquelas cartas que são numerosas, como os globens e os esqueletos, pois ele consegue dar um dano em área bem interessante. Ele é o segundo dragão com mais pontos de vida, perdendo apenas para o dragão infernal que tem 1.070, mas ele fica ali também dentro da casa dos mil. É uma carta épica e tem um custo de 4 de elixir. O bom é que como se trata de uma carta antiga, provavelmente você já tem cartas suficientes para deixá-lo num level bem interessante. O dragão infernal é a única lendária do triple dragons. Confesso que não é a carta que eu mais gosto. Eu trocaria facilmente o bebê dragão pelo dragão infernal. E acabei utilizando ele neste deck apenas para testar esse triple dragon. Infelizmente ele é mais difícil de se rupar, já que se trata de uma lendária, e também é o mais lerdo de todos os dragões. Mas tem a grande vantagem de poder fritar qualquer coisa que passe na sua frente. Este é o dragão que com certeza você quer que chegue na torre do seu inimigo. Ele é capaz de fritar uma torre inteirinha em poucos segundos. Não é um dragão indicado para cartas numerosas, por exemplo, morceguinhos. Ele vai atacar cada um por vez e pode acabar levando um dano interessante dos próprios morcegos. Na defesa ele pode fazer às vezes de uma torre inferno, podendo fritar gigantes, peca, mega cavaleiro. Mas é claro que você tem que usar alguma distração para essas cartas, para não deixar com que elas cheguem na torre, para então você começar a fritá-los. E é claro, para fechar o nosso trio de dragões, nós temos aqui o Electro Dragon. Ele custa 5 de elixir e também é uma carta épica. Sua vantagem está em ataques elétricos, que podem ser divididos em 3. É um pouco parecido com o Mago Elétrico, só que tem um raio a mais. Esse raio tem mais ou menos as mesmas propriedades dos raios do Mago Elétrico e pode resetar as cartas, dando aquele delayzinho igualmente o zap. Considero esse ataque bem forte contra cartas como o Lenhador, que bate muito rápido. Você dá uma resetadinha nele ali. E é claro, o Spark, que acaba ficando totalmente em desvantagem, não podendo atacar cada vez que o Electro Dragon dá um ataque em cima dele. Este é o dragão com menos resistência do grupo de 3. Ele, em nível de torneio, tem 830 de vida. Mas é bem indicado para fechar o nosso combo de ataques mortais, que seria o Raio Fritador do Dragão Infernal, o Dane em Área do Bebê Dragão e, é claro, o Raio Resetador do Eletro Dragon. Mas indo para o deck que eu montei, basicamente os dragões vão vir como suporte e proteção, me ajudando a fechar combos para proteger as minhas cartas atacantes. No caso, eu escolhi aqui o Gigante Real para ser a minha principal carta atacante. E é claro que por conta disso, mais o Mago e os 3 Dragões, que custam 4, 4 e 5 de Elixir, o deck fica um pouco pesado. Mas a intenção é essa, mostrar para vocês que ele funciona muito bem com cartas pesadas e até com cartas que a galera não costuma jogar muito, como o Gigante Real. Então eles vão oferecer ali uma proteção ao Gigante Real, sendo essa proteção melhor efetiva quando você tem o Bebê Dragão atrás ou o Maguinho atrás, para proteger principalmente contra cartas numerosas, como Morceguinhos, Servos. É claro que você tem que ter outras opções de ataque. É por isso que eu também estou usando o Fantasma Real. Ele vai ser a minha segunda opção de ataque, quando tiver vários counters para o Gigante Real, ou quando eu perceber que ele já utilizou os counters contra o Gigante Real, eu posso entrar com o Fantasma Real. Você tem também a opção do Dragão Infernal, mas nesse caso ele só vai grudar ali na torre do seu inimigo, se você defendeu bem um ataque e preparou um contra-ataque, e é claro, ele ficou ali sem Elixir para jogar nada ali na frente do Dragão Infernal. Mas dá certo. Então você tem este combo de ataque, dando prioridade ao Gigante Real, Fantasma Real e Dragão Infernal. A Gangue de Goblins foi a carta que eu escolhi para poder fazer um certo número, uma certa bagunça no campo. E a Bola de Fogo para dar aquele remate final quando necessário, ou para dar uma dispersada em tropas quando eu não tenho nada para jogar. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Será que vocês pensaram também nesse deck de Triple Dragon? Eu acho que muita gente pensou nisso, não é verdade? Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima. Tchau!